Voltamos a falar de livros, nós recebemos agora o escritor Armindo Trevisan, que lança hoje o livro Uma Viagem Através da Idade Média na Livraria Cultura. Tudo bem, Armindo? Também está conosco, Luiz Gil, nosso colega da Rádio FM Cultura, escritor e jornalista, para nos acompanhar nessa entrevista, né, Gil? Armindo, como é que nasceu esse projeto em que você faz, então, essa viagem através da Idade Média na Europa? Tudo nasceu, viu, Newton, de um desejo pessoal de compreender a formação da Europa que não é tão fácil assim como parece, porque se tu pensas que ainda no século XIX a Alemanha tinha 100 principados e a Itália, não me lembro quantos também, que eu vi educados, principados, tu te dás conta de que os países tiveram influências diferentes. Por exemplo, a França, no século XI, com o Felipe Augusto, já estava, já era um país, já estava unificado. Os Capetígios, né, que é a dinastia da qual ele pertence, durou 300 anos. Então, eu comecei a dizer, escute, como é que se formou a Europa? Tem que se, então, levar em conta, primeiro, o declínio do Império Romano. Então, a Europa nasceu, na realidade, com o desmoronamento do Império Romano. Está bem, mas aí, em que momento que se deu esse, ou se iniciou esse desmoronamento? Aí eu tive que fazer uma opção, né, estudar para ver como é que eu iria expor todo esse declínio. Aí eu me lembrei que Nero era o principal perseguidor dos cristãos, que começou com as perseguições, e comecei, então, a ver que também com o Nero começou também a acentuar-se esse declínio, porque quando ele morreu, quatro candidatos ao Império disputaram o trono. Aí eu comecei a ter um ponto de vista já mais fixo, tá? Depois que, então, que ocorreu esse desmoronamento do Império Romano, eu tinha outro problema a afrontar, que eram as invasões bárbaras. Mas como, o que é isso? De onde eles vieram? Quem eram essas seis tribos germânicas que eles falavam, né? Bom, o que, na realidade, elas trouxeram para a Europa? Porque a Europa, ela tem, então, como herança, primeiro, os grecos romanos, não é? Depois, como o cristianismo se implantou lá, nós temos, então, a herança semítica, ou seja, bíblica ou cristã. Depois, a Europa também tem a influência básica. Armindo, foram várias fontes de pesquisa, não é? Foram, foram muitas, para dizer a verdade, não é? Eu tive que ler aí, ler e estudar, extrair material de mais ou menos 130 livros fundamentais. Nossa, é bastante coisa, não é? E livros clássicos, não é? Sim. E uma pesquisa... Toda essa gente do Legoff, de Bui, Fevre, Lucian Fevre, Marco Bloch... O que chama atenção, eu estou lendo, já estou lendo um terço do livro, e eu queria perguntar para o senhor, o senhor usa uma linguagem muito boa, assim, muito acessível. Quem não é da história, não é da filosofia, lê tranquilamente. Eu estou lendo, assim, e não sou dessas áreas. Foi uma preocupação, imagino. Foi, foi. E essa linguagem aí que tu diz que é fluente, né? Ela me custou muito, porque, na realidade, esse livro teve oito versões, né? Oito versões. E a última versão, posso contar para vocês, eu segui a letra, o conselho do Jorge Luiz Borges. Ele dizia, não se deve publicar um livro sem, primeiro, o ler em voz alta. E aí, eu tinha tanta preocupação com o público com esse livro, porque eu queria que esse livro fosse uma espécie de guia para qualquer pessoa, qualquer turista que vai para a Europa, qualquer pessoa que viaja para a Europa, para ter uma ideia de como se formou tudo isso aí. Então, vai se encontrar com um palácio, vamos dizer, uma catedral gótica, vai se encontrar com o mosteiro, vai se encontrar com, por exemplo, uma siderúrgica, como em Fontenoy, né? Da época dos medievais. E ela tem que entender, mas como? Não estou entendendo, eles tinham até siderúrgica, tinham isso, tinham aquilo. Aí é que a gente vê também, outra coisa que eu me interessei, viu, Newton, foi que há uma parte da herança europeia que nós só negamos, não sei se por motivos ideológicos, o que é a herança árabe. E então, eu me interessei especificamente por mostrar que essa herança, ironicamente, ela começou a se realizar porque dissidentes cristãos, ou seja, a seita dos nestorianos, levou para a Síria os tesouros que eles tinham, Bizâncio, de Galeno, de Hipócrates, de Oscórdes, enfim, também o, como é que se diz, o Aristóteles, o Platão, foram os cristãos dissidentes perseguidos, no fundo, pelos próprios cristãos que levaram para os islâmicos essa parte da herança. Armindo, o lançamento acontece hoje, então, a partir das cinco e meia da tarde, na Livraria Cultura, né? Isso mesmo. Você vai também estar lançando a Dega Imaginária, que é esse livro de poesia, que está concorrendo aí, é um grande prêmio nacional, né? É, ele ficou finalista agora do Portugal Telecom, entre os 20 livros que eles vão escolher, eu gosto muito também desse livro, porque é o filho da velhice. Armindo, obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura, Dio, até segunda-feira que vem. Até segunda. E o Estação Cultura vai para um breve intervalo, mas já voltamos com mais dicas culturais, e também com o grupo Humanos Demais, é um instante só.